E em seguida vamos abrir a Bíblia Sagrada Queremos orar por você, por sua família, por sua casa e principalmente pela mensagem dessa noite Então assim como nós estamos em pé mesmo, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Criador dos céus e da terra Louvado seja o teu santo nome Porque o Senhor é digno de ser louvado E porque o Senhor é tão bom, tão bom E as vezes nós percebemos que precisamos reconhecer mais a tua bondade O Senhor nos deu a vida, nos deu o alimento, nos dá a água, a chuva, o frio, o calor Uma casa para morar, uma cama, uma família, amigos E além de tudo isso que o Senhor nos concede O Senhor ainda nos deu Jesus para morrer na cruz por nós E se isso já não fosse suficiente O Senhor ainda prometeu voltar nas nuvens dos céus para nos buscar e nos levar para o reino da eterna felicidade Obrigado Senhor por tudo isso Essa noite a gente precisa entender um pouco melhor esse assunto Precisamos entender um pouco melhor o teu amor, a tua graça e a tua salvação Por isso entregamos a nossa vida e a vida de cada pessoa aqui presente nas tuas mãos Abençoa também os internautas E que seja uma noite memorável em nossa vida espiritual É o que pedimos e agradecemos Em nome de Jesus, amém Podem sentar Amém Vou pedir a você do som só para me dar o retorninho nessas caixinhas aqui em cima, por favor Te agradeço de coração Boa noite a todos Tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, né? Quem esteve aqui ontem à noite? Vamos ver Foi uma benção, hein? Uma grande benção ontem à noite E hoje já começamos também abençoados Com a primeira parte, os louvores Tudo que aconteceu até agora Já nos faz entender que essa noite também será especial Eu queria saber quem de vocês aqui não esteve aqui conosco ontem à noite Levanta a mão Oh, sejam bem-vindos hoje Sejam bem-vindos hoje Antes da gente entrar no tema dessa noite Hoje queremos terminar mais cedo Em relação ao que terminamos ontem Mas antes da gente entrar no tema de hoje Eu gostaria de informá-los que Amanhã Nós estaremos aqui outra vez E no sábado estaremos em dois momentos No sábado estaremos na parte da manhã Às nove horas com a escola sabatina Às dez e meia com o culto E depois, à noite, outra vez estaremos aqui E no domingo também Onde nós vamos ter a última reunião Nós entregamos ontem um cartão como esse Para os nossos convidados especiais E hoje vamos entregar Já entregamos um outro Lembrando que as cores são as mesmas Mas aqui tem a data Porque as frases são diferentes para cada noite E quando eu falo convidados especiais Eu estou me referindo Às pessoas que não são membros da igreja adventista Então os que são adventistas são os anfitriões E você que é de uma igreja evangélica Ou de uma igreja católica Ou de algum centro espírita Ou você que não tem nenhuma religião Nenhuma denominação Ou você que já frequenta aqui Mas não é membro ainda Essas pessoas é que eu chamo de convidados especiais Entendeu? Por isso eu estou fazendo questão de explicar dessa forma Eu queria saber quantos de vocês Convidados especiais Receberam o cartão de hoje Levanta a mão, por favor Oh, quase todo mundo, né? Tem alguém que entrou e acabou não recebendo? Quem não recebeu, levanta a mão Ok? Daria para vocês ficarem com a mão levantada Só um minutinho Que tem um pessoal que vem até aqui E eles irão entregar para você um cartão como esse Aí, já vai chegar aqui Está vindo lá atrás Está vindo lá Isso, pode trazer aqui à frente Lá atrás já receberam Todos já receberam lá atrás Somente falta aqui essa família Acho que é uma família, claro Está aí Agora eu queria que você pegasse uma caneta E nós vamos ler o cartão juntos E à medida que eu for lendo Eu queria que você já aproveitasse E preenchesse Aí nós não Nós ganhamos tempo Em relação ao final Então diz aqui Minha decisão São cinco frases A primeira diz Minha busca é por paz e esperança Irmãos Eu acho que todos nós queremos paz e esperança Sim ou não? Sim, nós queremos Então pegue a sua caneta E marque um X na primeira frase Você deseja paz e esperança Segunda frase Eu preciso de um milagre Eu também acho que todos nós precisamos de um milagre Ou na vida espiritual Ou na família Ou no casamento Ou na saúde Ou na vida material Ou no trabalho Em alguma área E se você precisa de um milagre Marque um X na segunda frase Terceira Preciso ser rebatizado O que é isso? Isso aqui é assim A pessoa já foi batizada Alguma vez na vida Ela foi batizada Em alguma igreja Mas a pessoa acabou saindo Deixando de frequentar Deixou de frequentar a igreja E resolveu fazer outras coisas E parou com esse negócio de igreja Agora você está voltando E você quer renovar Esse pacto que você fez Você quer nascer de novo Se você deseja isso Marque um X Nessa terceira frase Quarta frase Creio que Jesus Cristo Em breve voltará Veja Eu acho que todos nós Cremos na volta de Jesus Se você crer Marque um X Na quarta frase E agora vem a última Desejo ser batizado em breve Agora esse aqui É para a pessoa Que nunca foi batizada Por imersão Como Jesus foi batizado Então você diz assim Pastor Eu nunca fui batizado Por imersão Eu queria ser batizado Como Jesus foi batizado Se esse é o seu desejo Marque um X Na última frase Para garantir Marque todas Viu? Para garantir Aqui embaixo Coloque por favor O seu nome Um telefone de contato Ou o seu endereço Tem gente que não gosta De colocar o endereço Né? A gente respeita Não quero dar meu endereço Ok Não precisa dar Mas coloque um contato Um telefone Um e-mail Alguma coisa Para que a gente consiga Localizar você Tá bem? Por isso precisamos Que você coloque aqui Um contato Guarde o cartão com você No final Eu vou chamá-lo Aqui à frente Você virá Trazendo o seu cartão E aí nós vamos fazer Uma oração Parece que eu estou vendo A Fabiola ali Né? Tudo bem Fabiola? Você veio com alguém? Vem sozinha? Ela é sua Sua sobrinha Tudo bom? Sejam bem-vindas Muito bem-vindas É um prazer Tê-la aqui A Fabiola Esteve comigo No meu escritório Ela está Envolvida Em um trabalho Que envolve A divisão Sul-americana E nós Conversamos um monte Um tempão Depois eu fui No escritório dela E conversamos Bastante E que bom Fabiola Que você veio De coração Estou muito feliz Com a sua Sobrinha Né? Sua sobrinha também Muito obrigado Deus abençoe E claro isso Que eu estou falando Para ela Porque ela não esteve Aqui ontem Está vindo aqui hoje E todos São muito bem-vindos Muito bom Nós vamos agora Estudar a palavra de Deus Eu quero convidá-los A abrir a Bíblia Comigo No Evangelho De Lucas Evangelho De Lucas Capítulo 15 Este é um assunto Que Relativamente Conhecido Dos cristãos Em geral Mas talvez Tenha aqui Alguma coisa Que Você e eu Precisamos entender Melhor Essa noite Por isso Resolvemos Tratar desse tema Dentro do título Geral Que é A busca E a gente vai Durante a semana Desenvolvendo Esse título Geral Com alguns Temas Específicos Lucas Capítulo 15 Versículos 3 Do versículo 3 Em diante Eu vou Dizendo Os versos Que vamos ler Começaremos Pelo 3 Então Então Lhes propôs Jesus Esta parábola Qual Dentre vós É o homem Que possuindo Cem ovelhas E perdendo Uma delas Não deixa No deserto As noventa e nove E vai em busca Da que se perdeu Até encontrá-la Achando-a Põe-na Sobre os ombros Cheio de júbilo E indo Para casa Reúne os amigos E vizinhos Dizendo-lhes Alegrai-vos Comigo Porque já achei A minha ovelha Perdida Digo-vos Que assim haverá Maior júbilo No céu Por um pecador Que se arrepende Do que por noventa e nove Justos Que não necessitam De arrependimento Vamos continuar Verso 8 Ou Qual é a mulher Que tendo dez dracmas Se perder uma Não acende a candeia Vai a casa E a procura diligentemente Até encontrá-la E tendo achado Reúne as amigas E vizinhas Dizendo Alegrai-vos comigo Porque achei A dracma Que eu tinha perdido Eu vos afirmo Que de igual modo Há júbilo Diante dos anjos De Deus Por um pecador Que se arrepende Impressionante isso Eu preciso ler Um pouquinho mais Com vocês Na sequência Verso 11 Continuou Certo homem Tinha dois filhos O mais moço deles Disse ao pai Pai Dá-me a parte Dos bens que me cabem E ele Lhes repartiu os haveres Passados não muitos dias O filho mais moço Ajuntando tudo Que era seu Partiu para uma Terra distante E lá dissipou Todos os seus bens Vivendo Dissolutamente Depois de ter Consumido tudo Sobreveio àquele país Uma grande fome E ele passou E ele começou A passar necessidade Então Ele foi E se agregou A um dos cidadãos Daquela terra E este o mandou Para os seus campos Aguardar porcos Ali Desejava ele Fartar-se das alfaroubas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então Caindo em si Disse Quantos trabalhadores De meu pai Tem pão com fartura E eu aqui Padeço de fome Levantar-me-ei Irei ter com meu pai E lhe direi Pai Pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Trata-me como um Dos teus trabalhadores E levantando-se Foi para o seu pai E vinha ele ainda Muito longe Quando seu pai O avistou E compadecido dele Correndo Correndo Mais ampla Jesus contou o seu pai Jesus contou três histórias A parábola da ovelha perdida A parábola da dracma perdida E a parábola do filho pródigo perdida O que essas três parábolas tem a ensinar para nós Bem Essas três parábolas Tem pelo menos Têm pelo menos três aspectos em comum Pelo menos três Tem mais Mas pelo menos três O primeiro aspecto em comum Dessas parábolas É que a ovelha Estava perdida A dracma Também estava perdida E o filho pródigo Também estava perdido Primeiro ponto Os três Estavam perdidos Segundo aspecto em comum A ovelha Foi achada A dracma Foi encontrada E o filho pródigo Voltou para casa Então o segundo aspecto em comum É que Os três foram salvos O terceiro ponto É que quando o pastor Achou a ovelha Ele fez uma festa Quando a mulher Achou a dracma Fez outra festa E quando o filho pródigo Voltou para casa Mataram até um boi E fizeram outra festa Ou seja Os três pontos Os três perdidos Os três salvos E três festas E aí vem a questão O que essas três parábolas Significam Para o pessoal Que mora Na Asa Norte Na Asa Sul Para quem mora Em Brasília Para quem mora No entorno O que essa mensagem Tem a ver Com você Que é dona de casa Ou você Que é uma profissional Ou você Que trabalha Para o governo Ou você Que é um Um empresário Que mensagem Tem para um pastor Para um membro Da igreja Qual é a mensagem Dessas parábolas Para um advogado Para um médico Um professor Uma professora Qual é a mensagem Dessas três parábolas Para nós aqui Essa noite Será que Deus tem algo Para você Essa noite Através dessas três parábolas Estou seguro Que sim Estou seguro Que Deus tem Uma mensagem Para você E para mim também Então vamos analisar Com calma As três parábolas A ovelha Perdida A ovelhinha perdida Você conhece A ovelhinha Um animalzinho A ovelha perdida Falando da ovelha Literalmente Literalmente A ovelha Sabe que está perdida O animal É um ser vivo E sabe Quando está Fora Do seu aprisco Do seu ambiente Então a ovelha Sabe que está perdida Só que a ovelha Não sabe o caminho Para voltar Por isso que ela está perdida Ela não sabe voltar A dracma Não sabe nada Porque a dracma É uma moeda A dracma É uma moeda E a moeda É um objeto inanimado E por ser inanimado Não tem noção de nada Nem sabe que está perdida Mas está E se nem sabe Que está perdida Também não sabe o caminho Não sabe nada Está perdida Já o filho pródigo Tem uma situação diferente O filho pródigo Sabe que está perdido Sabe o caminho De volta Mas não tem Forças Para voltar Você viu As diferenças Entre a ovelha A dracma E o filho Os três estão perdidos Só que No caso da ovelha Ela sabe que está perdida Mas não sabe O caminho De volta Já o filho pródigo Sabe que está perdido Sabe o caminho Conhece o endereço Sabe onde é a igreja Mas não tem forças Para voltar Agora a dracma Coitada Não sabe nada Está totalmente perdida Nem noção Que está perdida Não tem Bem Agora vamos Considerar Uma a uma Essas três parábolas Tirando algumas lições Para a gente Quem é A ovelha perdida Quem é O pastor Da parábola Quem é A dracma Quem é A mulher Dona das dracmas Quem é O filho pródigo E quem é O pai Do filho pródigo O que tudo isso significa Comecemos pela ovelha A ovelha perdida Tem pelo menos Dois significados Pelo menos dois A ovelha perdida Pode ser Não É Em primeiro lugar É O planeta terra O nosso planeta É a ovelha perdida Do universo Em todo esse imenso universo Que Deus criou Somente um planeta Pecou Somente um planeta Tem problemas Somente um planeta Tem transgressão Rebeldia Atitudes contrárias Ao governo de Deus E o único planeta Que tem esse tipo De experiência De viver essa situação É o nosso Aqui é o único lugar Que tem pecado Que tem morte Que tem sofrimento Que tem lágrimas Que tem transgressão E que tem rebeldia Portanto A terra É a ovelha perdida Do universo De todo esse universo E quem é o pastor Dessa ovelha perdida? É Jesus Jesus é o pastor Que deixou o céu Que deixou os planetas Que deixou as noventa e nove E veio resgatar A única que estava perdida Jesus veio a esse planeta Nasceu da Virgem Maria Veio aqui E ao vir aqui Nascer de Maria Jesus estava vindo Com um propósito Bem claro e definido Ele veio aqui Para dar a sua vida E resgatar o planeta De volta Então Jesus Morreu naquela cruz Ao morrer naquela cruz Jesus derramou sangue O sangue de Jesus Foi derramado nessa terra Nesse planeta E um dos objetivos De Jesus Era resgatar o planeta Um dos objetivos Com a sua morte Com o seu sacrifício Era resgatar o planeta E isso aconteceu Jesus ao morrer na cruz Estava comprando Trazendo de volta O planeta Para um objetivo Final Mencionado lá no Apocalipse Porque lá no Apocalipse Diz assim Que haverá uma nova terra Diz um novo céu E uma nova terra Essa nova terra Não é um novo planeta Mas é esse planeta Restaurado É esse planeta Que foi comprado Pelo sangue de Jesus Isso é tão sério E tão importante Tão significativo Que de acordo Com Apocalipse 21 E também de acordo Com Apocalipse 20 E também de acordo Com Zacarias 14 E ainda de Malaquias 4 Depois da volta de Jesus Virá um período De mil anos Depois do milênio Depois dos mil anos Vai descer do céu Aqui na terra Uma cidade E essa cidade Chama Nova Jerusalém O Apocalipse A chama de Nova Jerusalém E diz que Essa cidade santa Nova Jerusalém É uma cidade Construída por Deus E essa cidade É enorme 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 E ela foi feita De ouro puro Uma cidade Inteira De ouro Essa cidade Está lá no céu Depois da volta de Jesus Depois do milênio Essa cidade santa Nova Jerusalém Vai descer do céu Aqui na terra E dentro dessa cidade santa Estará o trono de Deus E o trono de Jesus E essa cidade Quando descer aqui Ela será Como se fosse A capital Da nova terra E o trono de Deus Que hoje está lá em cima Depois do milênio Estará dentro Da Nova Jerusalém Aqui na terra E conforme diz Apocalipse 21 Versos 1, 2 e 3 Deus vai governar Todo o universo Depois do milênio A partir daqui O que ele faz hoje A partir de lá Ele fará Depois do milênio A partir daqui Ou seja Deus vai morar Conosco Deus vai habitar Conosco E o seu trono Será estabelecido Nesse planeta Uma vez eu preguei Isso numa igreja E alguém falou assim Ei pastores Espera aí Você deve ter equivocado Deus vai colocar O trono aqui? Sim senhor Vai colocar o trono aqui E alguém diz assim Mas esse planeta É muito mal Cheio de tanto problema Deus vai colocar aqui Será que não teria Um lugar melhor Para ele colocar O trono dele Por aí Pelo universo Um lugar mais interessante E eu respondi Para aquela pessoa Não, não tem Não existe no universo Um lugar melhor Para Deus colocar O seu trono Do que aqui A terra passou a ser O melhor lugar do universo Para Deus colocar O trono dele Sabe por quê? Porque esse planeta É o único lugar Do universo Onde tem o sangue De Jesus derramado Esse planeta É o único lugar No universo Onde Jesus Cristo Veio e tornou-se Um de nós E viveu 33 anos e meio E depois foi crucificado Ressuscitou E foi de novo Para os céus E prometeu voltar Para nos dar um novo céu E uma nova terra A ovelha perdida Do universo Perdão A ovelha perdida Da parábola Representa o planeta terra Que é O único planeta Do universo Onde teve O problema do pecado Então a primeira explicação Da ovelha perdida É o planeta terra Foi resgatada Foi comprada Por Jesus Mas a ovelha perdida Não é só o planeta terra Claro Não faria sentido Ser apenas o planeta A ovelha perdida Representa o ser humano A ovelha perdida Representa você E eu Você que assiste Pela internet Você que está sentado aqui A ovelha perdida Somos nós Os seres humanos A Bíblia diz Que depois que o pecado Entrou na vida humana Através de Adão e Eva Todos que nasceram Depois de Adão e Eva No caso nós Somos filhos E descendentes De Adão e Eva Nós herdamos E já recebemos Desde o nascimento A natureza pecaminosa Então nós somos todos Pecadores Porque temos A natureza pecaminosa E o pecado De acordo com Isaías 59 Versos 1 e 2 O pecado causa Separação Entre Deus e nós Entre nós e Deus O pecado Causa uma barreira Uma separação E se todos nós Somos pecadores Significa que a gente Já nasce Separado de Deus E separados de Deus Estamos perdidos Então veja Para uma pessoa Ser salva Para uma pessoa Morar no novo céu E na nova terra Para alguém Ser levado por Jesus Para o céu Para passar o milênio Eterna O nascimento biológico Não garante salvação Para ninguém A pessoa que deseja salvação Ela precisa nascer Outra vez Nascer de novo Foi o que Jesus Disse a Nicodemos Jesus foi muito claro A Nicodemos E disse Nicodemos Quem não nascer Da água E do espírito Quem não nascer De novo Não pode Entrar no reino De Deus Por isso Por isso que A ovelha perdida Representa o ser humano O ser humano Já nasce Com a natureza Pecaminosa Portanto O ser humano Nasce Num contexto De pecado Num contexto De natureza Pecaminosa Num contexto De perdição Quando a pessoa Cresce Começa a entender A salvação Ela diz assim Eu aceito Ou eu rejeito Eu quero Ou eu não quero É uma decisão minha Uma decisão sua A gente que decide E quando você e eu Decidimos Por Jesus Então aí nós Somos aceitos Por Jesus E resgatados Por ele Só que No processo De resgatar A ovelha perdida Que sou eu Luiz E que é você Que está aqui Essa noite Nesse processo De resgate O pastor Que é Jesus Cristo Quando ele veio aqui Para nos resgatar A Bíblia diz Que o pastor Sofreu Sofreu muito Porque resgatar Uma pessoa Não é uma tarefa fácil Salvar alguém Não é uma tarefa fácil Para o pastor Que é Jesus Salvar a sua ovelha Salvar você e eu Jesus teve que sofrer bastante Você sabe que Lendo na Bíblia A história de Jesus Se você Estudar com bastante Cuidado A história de Jesus Você se emociona Você se emociona Somente de ver Na Bíblia O que Jesus Passou Para poder me resgatar E para resgatar você Primeiro ponto Quando Jesus Estava para nascer Aqui na terra Através de Maria Você lembra Que não havia lugar Para Jesus nascer Maria estava grávida Ok A Virgem Maria Estava grávida E José e Maria Estavam buscando Uma hospedaria Um lugar digno Decente Para Maria Dar a luz E todas as hospedarias Estavam Cheias E ocupadas Não havia Um lugar Para Jesus Nascer E como chegou A hora Do parto Maria não tinha Mais tempo Não havia mais tempo Então eles foram Para um lugar Mais próximo Que Onde dava E foram Para uma estrebaria De animais Ali nasceu Jesus Numa estrebaria De animais Um lugar Impróprio Claro Para qualquer mulher Dar a luz Quanto mais Para Maria Dar a luz A Jesus O bom pastor O salvador Jesus nasceu ali O fato De não ter lugar Para Jesus nascer Nos mostra Uma outra Verdade profunda Você sabe Que até hoje Jesus tem dificuldade Para encontrar um lugar Na casa Das pessoas Até hoje Jesus tem dificuldade Para encontrar um lugar Num hotel Numa hospedaria Num canal de televisão Numa rede social Na internet Dentro do carro Das pessoas No quarto Na sala Na cozinha No coração A gente tem espaço Para tanta coisa Menos para Jesus A gente tem tempo Para tantas coisas Menos para Jesus Nós somos capazes De ficar Uma, duas, três, quatro horas Assistindo um filme Que às vezes Pode ser até um filme interessante Mas não temos condições De gastar 30 minutos Para ler a Bíblia Não temos condições De parar Meia hora Para ler a Bíblia E conversar com Deus Diariamente Veja que até hoje Jesus tem dificuldades Para encontrar um lugar Para ele estar Para ser bem recebido Para nascer Será que no seu coração Tem lugar para Jesus Será que Jesus Já encontrou lugar No seu coração Não um lugar qualquer O melhor lugar Não o último lugar Mas o primeiro lugar Será que Jesus É para você Apenas Um servo Para atender Os seus clamores Quando você precisa Ou será que Jesus É tudo para você Quando Jesus Veio para resgatar As ovelhas Ele sofreu muito Desde o nascimento Até a sua morte As pessoas Da igreja Os líderes Da igreja Maltrataram Jesus Vocês sabiam Que os líderes Da igreja Não aceitaram Jesus E sabiam também Que as pessoas Daquele tempo Que eram os mais Entendidos De Bíblia Eles não Aceitaram Jesus 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 então Sofreu bastante Foi rejeitado Foi humilhado Foi Traído Foi cuspido Foi despido Ele passou Por todos esses Todas essas situações De opróbrio Para salvar uma ovelha Não é uma tarefa fácil Jesus atendeu Uma pessoa Que estava possessa Porque tem Essa situação Jesus encontrou O outro Que era crítico O outro Que era agressivo E por aí A gente vai vendo O sofrimento De Jesus Mas atenção Não foi Somente Jesus Que sofreu Para resgatar A humanidade Quando Jesus Veio Quando Jesus veio A terra Sabe como Estavam as ovelhas Sabe como Estavam as ovelhas Feridas Machucadas As ovelhas Também Estavam machucadas Jesus encontrou Um rebanho Totalmente Atingido Pelo mal Havia uma pessoa Que tinha lepra Uma das ovelhas De Jesus Tinha lepra Uma ferida Da cabeça Aos pés Olha Como estava Essa ovelha Jesus abraçou O homem Leproso Tocou nele Curou o homem A outra ovelha Tinha uma hemorragia Terrível Que não parava Nunca E Jesus curou Aquela mulher Hemorrágica O outro Estava possesso O outro Estava na prostituição Aquela mulher Estava na prostituição O outro Era cobrador De imposto E era infiel O outro Tinha roubado As pessoas Quatro vezes mais O outro Cada um Tinha um problema Cada um Tinha um problema Veja que o pecado Levou Jesus Ao sacrifício Para nos salvar Porque se não fosse o pecado Jesus não teria feito o sacrifício Ele fez o sacrifício Para resgatar as ovelhas Mas o pecado Feriu as ovelhas E essa noite aqui Nessa igreja Você aqui na internet Nós somos as ovelhas E estamos feridos até hoje Se nós sentássemos com você Para ouvir a sua história Se cada um aqui Pudesse abrir o coração E contar a sua história Nós estaríamos em pouco tempo chorando Porque cada um aqui Tem seus dramas Tem suas lutas Suas mazelas Seus problemas Suas feridas Todos nós temos O pecado atingiu O ser humano Fisicamente Emocionalmente Espiritualmente E todas as pessoas Seja uma criança Seja um adolescente Seja um jovem Seja um adulto Seja um homem Seja mulher Seja católico Seja evangélico Seja quem for Seja espírita Seja ateu Seja quem for Todos nós De alguma maneira Fomos atingidos pelo pecado O pecado atingiu a todos E você vê a luta diária Que todos nós temos Então Jesus Que é o bom pastor Quando ele veio resgatar a ovelha Ele sofreu Mas ele encontrou também Um rebanho Totalmente ferido E essa noite Tem muitos aqui Que estão mais feridos ainda Todos nós Fomos atingidos Pelo mal Mas algumas pessoas Sofrem mais Que as outras O fato é que a Bíblia diz Na parábola Que o pastor Achou Encontrou A ovelha perdida E quando encontrou A ovelha perdida Jesus colocou Essa ovelha Nos seus braços E a trouxe de volta Eu queria dizer Para você hoje Que Jesus Não aponta o dedo Para os seus Para os seus problemas Ou seja Jesus não é um acusador Jesus não é um inimigo Jesus não olha Para você e diz assim Ah você fez coisa errada Ah você pecou Ah você não foi fiel Ah você não me obedeceu Você não deu dinheiro Esse mês na igreja Você não deu dízimo Você não fez isso Jesus não é um acusador Jesus não olha para você E diz assim Ah o teu cabelo não está legal Então eu não gosto de você Porque eu não gosto do teu cabelo Jesus não olha para você E diz assim O teu sapato é feio Você não usa sapato direito E eu não gosto de você Jesus não é como ser humano Jesus não é como o diabo Jesus olha para você Com um olhar de amor De compaixão De resgate De salvação Ele olha para você Ele vê suas lutas Vê seus problemas E ele te ama Ele te abraça Te beija E te diz assim Vem a mim Eu aliviarei você Jesus é o bom pastor E nós somos as ovelhas Para que serve um novo céu Uma nova terra Sem gente Para que serve uma terra Renovada Sem pessoas Então vejam Ele veio resgatar o planeta Sim ele veio Mas ele veio principalmente Resgatar você E eu também Para que a gente habite Na nova terra Amém? Essa foi a busca de Jesus Essa foi a busca do Senhor Jesus Para encontrar a ovelha E a Bíblia diz que Jesus Foi vitorioso nesse processo Mas a questão da busca Não se restringe apenas Nessa parábola Porque essa parábola Descreve Uma área E uma situação De um grupo específico De pessoas Mas tem uma segunda situação Que é a situação Da dracma Vejam que a dracma É uma situação diferente Porque a mulher A mulher tinha Dez dracmas Atenção Ela tinha dez dracmas E de acordo com a Bíblia A mulher perdeu Somente uma dracma E o detalhe Dessa dracma É que a mulher Perdeu a dracma Dentro de casa Ela não perdeu No supermercado Não perdeu Na rua Não perdeu Na empresa Não perdeu No avião Nem no carro Não perdeu Dentro de casa E quando a mulher Perdeu a dracma Dentro de casa Ela tinha certeza De duas coisas apenas Que a dracma Estava dentro de casa E que a dracma Era valorosa Tinha um valor muito alto Então valeria a pena Procurar a dracma Irmãos Essa dracma Perdida dentro de casa Representa Aquela pessoa Que está perdida Dentro da igreja Dentro da casa de Deus Existem muitas pessoas Perdidas dentro Da casa de Deus Existem pessoas Perdidas dentro Desta igreja Existem pessoas Perdidas dentro De outras igrejas Evangelicas Católicas Entre os muçulmanos Entre os budistas Entre os sintoístas Entre os judeus Em todo lugar do mundo Sem distinção De nada Existem dracmas Perdidas dentro Da casa de Deus Da igreja E o detalhe É que quando você Fala em perdição Você e eu Somos levados a pensar Em alguém que está lá fora Fazendo um monte de coisa Errada Mas não esqueçam Que é possível Ter gente perdida Dentro da igreja E pelo fato De estar dentro De uma igreja Normalmente a pessoa Não se sente assim Porque ela diz Estou na igreja E é por isso Que a dracma Não tem consciência De que está perdida Porque ela está Dentro de casa E às vezes O seu filho Está perdido Dentro de casa E você não faz ideia Porque dentro da tua casa Você acha que está tudo bem E pode não estar Pode ser que O problema esteja Dentro de casa Da sua casa Da minha casa Da casa de Deus Lembre-se Que não estão perdidos Somente os que estão lá fora Tem gente perdida Aqui dentro Aqui dentro E o que essa mulher fez Essa mulher fez Uma coisa incrível O que ela fez É justamente O resumo Do plano da salvação Essa mulher Começou a procurar A dracma Diligentemente Isto é Atenciosamente Minuciosamente Ela procurou Embaixo do tapete Atrás da televisão Atrás do computador Ela procurou Essa dracma No quarto Na sala Na cozinha Ela procurou Essa dracma Nos cantinhos Da casa E diz a Bíblia Que ela procurou 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 Até encontrá-la Finalmente Ela encontrou Ela achou A dracma E depois que achou Ela fez uma festa Chamou as vizinhas E disse Pessoal Vamos fazer uma festa Porque achei A dracma perdida Entenda que A festa No céu Não é somente Por aquele que estava Lá fora E aceitou Jesus E veio pra cá Tem festa no céu Também Quando alguém Que aqui de dentro Se arrepende Se encontra Se encontra Com Deus Por nós Por nós que estamos Aqui E não pense Que só porque Você está Numa igreja Você já está Com tudo garantido Não A igreja É um lugar Onde recebemos Pecadores Dos quais Eu sou o principal Dizia Paulo Não é assim Paulo dizia isso Então nessa noite Você viu que eu coloquei Aí no cartão de apelo Rebatismo Você viu isso daí Porque tem gente Perdida dentro da igreja Que precisa nascer de novo Que precisa se encontrar De novo E talvez tem gente Que está perdida E não sabe Que está perdida Acha que está tudo bem E às vezes não está E aí você diz Pastor E como é que eu vou saber Se eu estou perdido ou não É o processo Da caminhada com Jesus Da oração Da leitura da bíblia Da frequência à igreja Esse processo O Espírito de Deus Vai revelando a você Os detalhes Da sua caminhada cristã E ele vai mostrando a você Onde e como E quando As coisas precisam ser Ajustadas O Espírito de Deus Vai trabalhando Em nosso coração Eu tenho certeza Que essa noite Nós vamos achar aqui Não apenas ovelhas Mas também dracmas Essa noite Nós vamos ver Que a busca Pela dracma perdida Poderá chegar ao fim Aqui essa noite E que a busca Pela ovelha perdida Também pode chegar ao fim Essa noite Jesus quer encontrar A ovelha E quer encontrar também A dracma E finalmente A última parábola Do filho pródigo Veja O filho pródigo A bíblia já está dizendo É um filho E se é filho É da família Não é? Se é filho É do coração É do peito Quem de nós Tem filho Sabe o valor De um filho As pessoas Que tem filho Sejam pai Ou seja mãe Sabe como Esse filho É importante Por mais errado Que esteja o filho Por mais rebelde Que esteja o filho Você sabe O quão importante É pra você Algumas pessoas Têm vergonha Da família Porque tem alguém Na família Que não está legal Ou alguém Que não está bem Eu queria dizer Pra você Não ter vergonha Disso Eu vou explicar Por quê Porque talvez A história Da sua casa Seja a história Da bíblia Sabe qual é a história Da bíblia? A história da bíblia É o seguinte Um pai Que perdeu um filho E resolveu Buscar esse filho Essa é a história Da bíblia E essa é a minha História Essa é a sua história Essa é a nossa história O filho pródigo Pegou sua herança E foi embora de casa Recebeu o dinheiro Toda sua herança E ó Foi embora Viveu dissolutamente Viveu irresponsavelmente Enquanto tinha dinheiro Enquanto tinha os bens Os cartões de crédito Os carros E tudo isso Tinha amigos Você sabe É assim que funciona Infelizmente Se você tem Tudo isso Você tem muitos amigos Mas um dia Acabou o dinheiro E consequentemente Acabaram os amigos E também Acabou a mordomia Acabou a farra Acabou tudo Sabe irmãos Um dia Tudo isso vai acabar Você e eu Sabemos isso Um dia Todos os bens materiais Acabarão Ninguém trouxe nada Quando nasceu E ninguém vai levar Nada quando morrer Não é assim? A única coisa Que vamos levar É o caráter Por isso Estar na presença De Deus Diariamente É uma necessidade Mais importante Do que os bens Materiais Esse filho pródigo Quando perdeu tudo A situação dele Foi tão grave Tão grave Tão grave Que ele começou A decair 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 E esse filho pródigo Chegou ao nível Mais baixo Espiritualmente falando E humanamente falando Que alguém pode chegar Ele chegou No chiqueiro De porcos Ele chegou No nível Da lama Do chiqueiro Dos porcos Nós diríamos O fundo do poço Ou o fundo Do chiqueiro Ele chegou lá embaixo E tem um agravante Nessa história O judeu Não come carne de porco Os adventistas Também não A gente não come E nem toca Nos porcos Porque a Bíblia diz Que o porco É imundo Agora imagine Na parábola O filho pródigo Ele agora Vai parar No chiqueiro Além de uma situação Espiritual Já humilhante Tem também A humilhação De estar com os porcos Lá no chiqueiro Mas um dia Aconteceu um milagre E milagre É uma obra Exclusiva de Deus Esse filho pródigo De repente Ele se levanta Lá no Na situação De lama Ele se levanta E ele fala assim Espera um pouco Eu tenho um pai Eu tenho uma família Levantar-me-ei E voltarei para casa Agora vem cá Por que você acha Que um filho pródigo Que está na lama Um dia Um belo dia Do nada Resolve se levantar E dizer assim Ok, vou voltar para casa Você acha que isso Foi obra do acaso? Você acha que isso Foi um despertar Casual Na vida dele? Não Claro que não Então por que ele Se despertou naquele dia E resolveu voltar para casa? Porque tinha alguém Orando por ele Havia uma família Orando por ele Quando alguém Para casa do meu pai O filho pródigo Se levantou E disse Voltarei E sabe o que o filho pródigo fez? Preparou um discurso Escreveu um discurso Falei assim Voltarei para casa do meu pai E vou dizer Pai Eu pequei contra o senhor Eu fiz isso Ele fez uma lista E pai Eu reconheço que Eu não sou digno Nem de ser chamado teu filho O senhor pode me receber Como um empregado Como um servo Eu prefiro Estar aqui com o senhor Mesmo sendo um empregado Então ele fez um discurso Para falar para o pai E ele levantou A roupa estava suja O cabelo estava grande e sujo A barba também Ele estava diferente Era outra cara Outro estilo Era o mesmo filho Mas estava diferente Aquele filho Mas quando o filho voltou Do jeito que estava Quando ele apareceu Lá na esquina E o pai estava esperando O pai abriu os braços Para receber o filho O filho chegou Pertinho do pai E o filho disse Pai Eu quero falar uma coisa E o filho puxa Então o discurso Que ele tinha escrito E começa A tentar falar Para o pai Sabe o que o pai fez? Falou Filho Não diga nada Mas pai Eu quero contar para o senhor O que aconteceu E o que eu fiz Foi Não diga nada Mas pai Não diga nada Vem cá Chega mais perto Me dá um abraço E o pai abraçou o filho Falou Vem cá Põe a cabecinha aqui O filho colocou a cabecinha ali E o pai fez um cafuné Carinho Falou assim Filho Seja bem-vindo Seja bem-vindo de volta Não importa o que aconteceu Bem-vindo de volta Ei pessoal Uma roupa nova para ele Traga a melhor roupa para ele Levem para que ele tome um banho E vamos trocar a roupa Melhor roupa Melhor perfume Melhor sapato Vamos Trocar a roupa dele Outra coisa Ei pessoal Sabe aquele boi Que estava sendo cevado Para o final do ano Pois é Vamos matá-lo agora E vamos fazer uma festa E o pai Ordena uma festa Troca a roupa do filho Abraça o filho E fala Filho Bem-vindo de volta Que coisa linda Não é? Que Que impressionante isso A busca Chegou ao final O filho voltou para casa Chegou o dia da festa Todo mundo feliz Fazendo uma festa A Bíblia diz que há alegria no céu Quando uma pessoa se arrepende E o filho voltou Festa A alegria Vamos comemorar Glória a Deus Louvado seja Deus E tal Todo mundo feliz Vírgula Tinha um Que não estava feliz Quem era esse Que não estava feliz? O irmão dele O irmão do filho pródigo Estava com a cara Desse tamanho Bravo Diz lá no interior Emburrado Hã? Chateado O pai chegou e falou assim Ei filho O que aconteceu? O filho deu aquela olhada Sabe aquele olhar De morte Aquele olhar de morte Um olhar venenoso Já viu esse olhar? Venenoso O filho levanta a cabecinha E dá aquela olhada No pai assim Fala assim É pai É né? Eu nasci nessa igreja pai Eu cresci nessa igreja pai Frequentei a escola sabatina Sou batizado nessa igreja Guardo o sábado Não como carne de porco Nunca dancei Nunca fumei Nunca bebi Nunca saí com as meninas Nunca fiz essas coisas Que o meu irmão fez Eu cresci na igreja Estou na igreja Sou da igreja Todo Devolvo dízimo Devolvo oferta Eu sou da igreja E nunca o senhor me fez uma festa Né? Nunca fez nada pra mim É ou não é? Agora O outro O teu filho Sai Apronta Faz tudo de errado Aí ele volta O senhor faz uma festa É isso aí pai É isso aí né? O senhor quer que eu esteja feliz? E o homem soltava veneno Nas palavras Pensemos juntos Quem era o filho pródigo da história? O que foi Ou o que ficou? Quem estava perdido? O que foi Ou o que ficou? Os dois O que foi Se perdeu E o que ficou Estava perdido Eu ousaria dizer Que o que foi Era o filho pródigo perdido E o que ficou Era a dracma perdida Dentro de casa Então Não pense Que perdidos São apenas os que foram Tem muitos Que ficaram E que estão Igualmente perdidos Igualmente perdidos Esse é um ponto Que nós precisamos Considerar Essa noite Quem vai E quem fica O que Deus deseja Pra você e pra mim É algo mais sublime Mais alto O que Deus quer De você e de mim Não é o seu dinheiro Não é o seu carro Não é a sua fazenda Não são os seus bens materiais Deus não quer isso Porque tudo isso já é dele Ele é o dono Da prata e do ouro Você nasceu sem nada E quando morrer Não vai levar nada Essas coisas são passageiras São importantes São importantes São, claro São necessárias Sim, são necessárias Sem dúvidas Mas vamos aqui Entre nós Só entre nós O que realmente vale a pena O que realmente é importante Nessa vida Não é a vida espiritual Não é o caráter De Jesus em nós Sim, isso é mais importante Muito mais Você é uma ovelha Perdida? Ou você é uma dracma? Ou você é um filho pródigo Perdido? Você pode ser um dos três Mas não fique triste Não abaixe a sua cabeça Sabe por quê? Porque tanto a ovelha foi salva Quanto a dracma Quanto o filho pródigo Os três foram salvos Isso quer dizer Que existe salvação Para você E para mim Isso quer dizer Que mesmo que você Se sinta uma pessoa Lá no fim da fila Mesmo que você sinta Que o seu rio está secando Mesmo que a sua festa Esteja vazia de sorriso Mesmo que você pense Que tudo está perdido Mesmo que o seu casamento Está indo A bancarrotas Mesmo que você Não consiga ver Uma luz no final do túnel Mesmo que as nuvens escuras Estejam rondando a sua cabeça Mesmo que o inimigo Esteja perturbando você Mesmo que uma enfermidade Invadiu seu corpo Seus órgãos Mesmo que as coisas Parecem andar De marcha ré Mesmo quando você Parece sentir Que nada vai dar certo Eu quero que você saiba Que tudo isso Que acontece na vida humana São os últimos esforços De um inimigo vencido E derrotado Porque Jesus Já o derrotou na cruz E Jesus já comprou você E eu na cruz do Calvário Quem crê diga amém Amém Então hoje Você sendo uma ovelha Ou uma dracma Ou um filho pródigo Lembre-se Você é de Jesus Talvez algumas pessoas Ainda não consigam entender isso Talvez algumas pessoas Ainda estejam tão distantes Tão distantes Que tudo que eu estou falando aqui Não está servindo de nada Eu entendo isso E se alguém que está aqui Essa noite Diz Pastor, você está falando, falando aí Mas você não sabe a minha vida Nem a minha realidade E você não faz ideia Que tudo que você está falando aí Para mim não vale nada Pode até ser Que você esteja pensando E sentindo isso Pode até ser Não se preocupe, meu amigo Não se preocupe Jesus não vai te amar menos Por causa disso Ele te ama Tanto quanto qualquer outro Mesmo sabendo que você Não entende Ou não aceita Ou não concorda Mesmo sabendo que você Tem outro sentimento Está aqui com outro sentimento Você nem queria estar aqui Você veio Nem sei por que você veio E você está aí sentado Não importa o que esteja acontecendo contigo Eu só quero que você saiba Que antes de você pensar em buscar a Deus Deus já estava buscando você Antes de você pensar em voltar para casa Lá tinha um pai intercedendo por você Antes de você pensar em qualquer coisa Em termos de vida eterna Ou de paz Ou de esperança Ou de salvação Já havia um Deus maravilhoso De braços abertos Esperando por você Jesus chama o pobre e o rico O branco e o negro O homem e a mulher Jesus chama todos Indistintamente Ele chama todos Esses dias Eu estava Pregando Numa cidade do interior de São Paulo Muitos aqui conhecem Chama Santa Bárbara do Oeste Lá na região de Campinas Ali E Na hora do Do batismo Era o encerramento de uma semana Como esta Na hora do batismo A gente batizou Nós batizamos num dia Numa noite Batizamos 20 pessoas E a última pessoa a ser batizada Era um homem Esse homem entrou no batistério E ele tinha uma cara feia Quando eu falo cara feia Eu vou explicar Ele não estava legal Não estou falando que ele era feio Ou era bonito Mas a cara dele O semblante dele Estava muito mal Ele estava dentro do batistério Dentro da água Para ser batizado E estava Não estava legal Aí eu me aproximei dele E falei assim Eu gosto de entrevistar A pessoa que vai ser batizada Para deixá-la mais à vontade E tal Cheguei para ele e falei Ô meu irmão Parabéns por sua decisão Hoje é o dia do seu batismo Tem uma festa no céu E tal Tudo bem? Perguntei Tudo bem? Está feliz? E coloquei o microfone Ele falou assim Tudo Nem usou a palavra bem Só falou tudo Eu já captei que Não queria papo Tá bom Mas ele estava dentro do batistério Eu aqui do lado O pastor com ele Vamos batizar o irmão Às vezes a pessoa está tensa Está nervosa Tem tudo isso Mas eu Me incomodou Porque pensei Puxa Mesmo estando tenso Estou nervoso O batismo é um momento especial Aí eu disse Tem alguém aqui da família dele Aí tinha um filho Estava sentado assim na frente O filho levantou a mão Falei Você é o que dele? Eu sou filho, pastor Ah, que maravilha Vem cá Vem cá então Vem aqui cumprimentar seu pai Eu queria quebrar o gelo Aí o filho veio E eu falei assim E aí, está feliz? Ele Ah, pastor Hoje é o dia mais feliz da minha vida O filho falou Falei Qual o nome do seu pai? Meu pai chama Laesso Satanás Falei Que isso, rapaz? Esse é Meu pai chama Laesso Satanás É o apelido dele Você está doido, rapaz Sério? Sério Ué, mas Irmão O senhor É isso aí que ele falou? Ele falou É isso aí, pastor Mas por que ele é Laesso Satanás? Aí o filho falou assim Sabe por quê? Porque meu pai Sempre foi um pé de pato Pé de pato Na gíria Você sabe o que é pé de pato? Matador Quem recebe Para matar as pessoas Ele era um matador Na gíria Pé de pato É matador As pessoas contratavam Esse homem Pagavam X E ele ia lá Executava alguém Dependendo da pessoa Era um preço E dependendo da outra Era outro preço E dependendo do nível Do assassinato Da morte Era outro preço É um negócio estranho Aí o filho falou assim Pastor Por isso ele é conhecido Como Laesso Satanás Porque ele era frio Para matar as pessoas Matava as pessoas Frio Sem sentimentos Aí eu entendi Por que ele estava Tão tenso lá dentro E não queria falar muito Eu olhei para ele E falei assim Meu irmão Laesso Hoje Deus está mudando Sua vida Seu coração E o seu nome A partir de hoje Seu nome Não será mais Laesso Satanás Você a partir de hoje Será conhecido Como Laesso De Jesus Aí ele Abriu o sorriso E nós batizamos O Laesso Deus Deus é incrível Trouxe o homem Que era um matador E agora E agora é membro Da igreja Só Jesus E um dia Puxa um livro É um livro intacto Vou ler Levou para casa Para ler Ele leu esse livro Várias vezes O livro tem Quase 700 páginas O nome do livro O Grande Conflito Escritora Ellen White Ele levou o livro Para casa E leu esse livro Várias vezes Ficou impressionado A partir do livro Ele procurou A igreja do livro E encontrou A TV Novo Tempo E através da TV Novo Tempo Ele começou a perceber Outras verdades mais E ampliou sua visão Alargou suas fronteiras E ele começou a assistir O Arena do Futuro Ele gostava muito do Arena E também do Está Escrito E também do Na Mira da Verdade Enfim Todos os programas Ele assistia E um dia Ele falou assim Eu vou visitar essa igreja Foi na internet Localizou a igreja Passou em frente A igreja Olhou Todo mundo bonito De terno e gravata As mulheres Com aquelas roupas Bonitas Ele olhou E falou Ih rapaz É muito chique Para mim esse negócio Não vou entrar não E não entrou Foi embora Ó A gente nem sabe disso Tem gente que passa E olha para nós E fala assim Ih aí não vou entrar não E não entra A gente nem sabe Uma pessoa não entra Nem é maldade de ninguém Mas enfim Acontece isso Ele foi embora Um dia ele estava no prédio E aí ele estava Entrando no elevador Encontrou um rapaz Conversou com esse rapaz E tal Descobriu que era vizinho dele De prédio E o vizinho falou assim Na conversa Descobriu Que o vizinho Era adventista Da TV Novo Tempo Do livro Resumindo a história O vizinho falou Vamos para a igreja comigo E o levou para a escola sabatina Sabe qual era a igreja? A mesma que ele passou na frente E não entrou Ele foi Entrou Foi bem recebido Na escola sabatina Terminou seus estudos bíblicos E agora Há dois meses atrás Eu fui a Taguatinga Para realizar o batismo dele Ele foi batizado Hoje É um servo de Deus E tornou-se um pregador do evangelho Na região de Brasília Um coronel Viu a diferença? Um era matador O outro coronel Deus alcança Tanto o matador Quanto o coronel Deus alcança A ovelha A dracma E o filho pródigo Deus alcança Todos E Já imaginou Se a gente pudesse trazer aqui O coronel E o matador O ex-matador Seria Uma maravilha Os dois não vieram Mas o coronel Veio Está aqui Eu quero que vocês conheçam Um milagre Maravilhoso Que Deus fez Em nossos dias Aqui em Taguatinga Coronel Lopes Por favor Vem aqui à frente Esse é o coronel Lopes Pode vir à frente Coronel Deus seja louvado Pela sua vida Deus seja louvado Coronel Lopes O microfone Deve estar ligado Esse microfone Sim Está ligado Boa noite Coronel Boa noite Tudo bem? Graças a Deus Seja bem-vindo à Igreja da Asa Norte Obrigado Boa noite O senhor tem em mãos Esse é o livro original Ou é um outro? Esse é o original Que o senhor encontrou? No lixo Uau Isso você deveria fotografar E colocar no Facebook Isso sim Você poderia contar Essa história No seu Facebook Hoje à noite E aí aproveita Coloca no Facebook E já convida as pessoas Para vir aqui amanhã Coronel Que interessante isso Quer dizer que O senhor achou isso no lixo Exatamente Eu encontrei isso aqui No momento em que Nós íamos fazer uma reforma Na diretoria Onde eu trabalhava No quartel general do exército No setor militar urbano No ano de 2009 Em que região do Brasil? Brasília Aqui em Brasília? Lá no setor militar urbano E ao ser feita essa faxina Eles Todo local tem um cafofo, né? A gente tem sempre um quartinho da bagunça E Foi retirado vários livros Vários exemplares de outros livros E colocados no corredor Dentro de um cesto Eu por curiosidade Por gostar de ler Eu fui Procurar E encontrei esse pequeno livro A primeira vista Eu olhei só A frente aqui Tem um globo terrestre, né? Estava escrito aqui O grande conflito Paz e vitória Afinal Eu olhei Aí resolvi virá-lo E aqui atrás Tem algumas coisas Que dizem assim As profecias sobre os acontecimentos mundiais Da atualidade Por que há tantas religiões? Para onde caminha a humanidade? Qual será o desfecho do conflito Entre o bem e o mal? Encontre as respostas E eu resolvi ler Incrível, hein? Fui procurar as respostas aqui Mas levei o livro para casa Deixei próximo do computador E nem me importei muito Aí em determinado dia Eu resolvi Num sábado Peguei um sábado Resolvi pegar o livro E Li a primeira vez Achei muito interessante Porque eu sempre gostei De associar a história A história Secular Com a história da religião Para fazer um paralelo Entre as duas histórias Jesus foi um componente histórico Lucas já disse isso E a partir daí Eu vi que o livro Fazia um paralelo muito importante Entre a história secular E a história da religião E que também Nos trazia um alento Quanto às profecias Do final dos tempos Mas até aquele momento Eu não sabia Quem era Ellen White E deixei o livro Lá num cantinho Só uma pergunta O senhor leu esse livro Quantas vezes? Três vezes Três vezes Na segunda vez Que eu peguei o livro Eu já li com ele Com mais atenção Porque a primeira A gente sempre dá Uma passada rápida Para entender Na segunda Eu consegui Entender um pouco mais Do livro E Me detive Da escritora Ellen White E pela primeira vez Eu entrei na internet E fui procurar O grande conflito Encontrei lá Uma série de grandes conflitos Mas aí tinha o grande conflito Ellen White E eu fui descobrir Que se tratava De uma escritora Norte-americana Cristã Do século XIX E aguçou um pouquinho Mais a curiosidade Eu voltei o livro Novamente Aí Detive-me com mais Atenção No livro E vim descobrir De que o livro Fazia parte Também De uma Igreja evangélica Eu sou católico De nascença Batizado na Igreja católica Fui, né Batizado na Igreja católica E toda a minha vida Religiosa Se desenvolveu Na igreja católica Desde o Do nascimento Mas Quando chegou O ano de 2010 Por uma imposição Familiar Eu resolvi Ir pra reserva Remunerada Aposentadoria Que todo mundo chama E a minha família Decidiu que iria Ficar em Brasília Embora nós não Sejamos daqui Eu sou paulista Minha esposa é carioca Mas Decidimos que iríamos Morar aqui em Brasília E compramos um apartamento Lá em Águas Claras Aqui na área Da Asa Sul Eu morava na 209 Sul Normalmente as pessoas Aqui utilizam a NET Como Como Televisão por assinatura Mas quando eu me mudei Pra Águas Claras Alguns me disseram Que a NET lá Não era boa Então eu resolvi Voltar a Sky E coloquei a Sky E um dia Percorrendo os canais Da Sky Eu encontrei O canal 14 TV Novo Tempo Era até um dia De futebol Eu gosto mais De futebol Então eu estava Assistindo futebol Mas estava no intervalo Do primeiro Para o segundo Tempo E tinha uma pessoa Lá Que estava fazendo Um programa Falando sobre O apocalipse E eu Me interessei Por aquele assunto Chamia minha esposa E falei Olha tem um Tem um pastor aqui Fazendo um programa Interessante E ele não está Fazendo gritaria Não está pedindo dinheiro Para ninguém Vamos assistir um pouquinho Aqui Você vê que Interessante O pensamento E naquele momento A minha esposa Se assentou Junto comigo E nós assistimos Aí no final Esse que está Aqui na nossa frente Hoje meu amigo pessoal Pastor Luiz Gonçalves Amém Muito obrigado Ele tinha uma cadeirinha Vermelha ainda Hoje é cinza Mudou a cor Na cadeira Então como ele disse Vamos Aqui para a minha cadeirinha Chega mais perto Eu fiquei olhando Chega mais perto Aí eu Obedeci Cheguei mais perto Não custa nada Não vou entrar na televisão Mas vou chegar mais perto E aí fui chegando mais perto Ele disse Você acredita em Jesus Cristo Como seu salvador pessoal Eu te acredito Lógico Você é um cristão Sou um cristão Então coloque a sua mão aqui Uau Você deseja aceitar Cristo Como seu salvador pessoal Eu quero Aí botei a mão lá Aí no final ele disse Entre lá no site www.encontrumaigreja.com.br Aí eu falei para a minha esposa Bom, já que eu estou aposentado Não estou fazendo nada mesmo Então vou procurar uma igreja Aí entrei lá e encontrei Iasi lá de Itaguatinga Que é SB4 Quem quiser nos visitar Estamos aqui Eu e o Vanderlei Né Vanderlei Cadê o Vanderlei? Está aqui o Vanderlei Somos lá da igreja de Itaguatinga Amém Suna e Gostaríamos muito de contar Com a presença de todos lá Amém O pastor Eduardo é uma pessoa Espetacular, sensacional É um pastor lá da igreja É É um homem espiritual Amém Nós gostamos demais dele O Deixa eu fazer uma pergunta Desculpa Sim Ele cortando a sequência Hoje O senhor foi batizado em março, né? Março Dia 4 de março Essa data tem alguma coisa a ver Com o desejo do seu coração? Tem Vamos chegar lá Mas Aí o que que ocorreu? Eu procurei a igreja Como disse o pastor Fui um dia De quarta-feira Passei na frente da igreja Vi todo mundo bem vestido Bem arrumado E eu estava um mulambo Né? De calçadinhos Camiseta Né? Se não vou entrar aí não O pessoal ia muito bem arrumado Cheguei em casa Falei pra minha esposa Eu disse Olha Tá difícil E no outro Passou umas duas semanas Eu tenho uma cachorrinha vira-lata Que tem 13 anos Que eu peguei na rua No Rio de Janeiro Que é meu xodó E eu estava passeando com ela E ao voltar Deparei com uma pessoa Chamada Benevaldo Barreiros Um ancião Há 46 anos Da igreja de Itaugatinga E ao chegar Ao conversar com ele Nós acabamos nos entendendo ali E surgiu o assunto Das escrituras sagradas E ele perguntou Se eu era evangélico Eu disse Não, eu não O senhor é? Ele Eu sou O senhor é o que? Eu não sou adventista Aonde o senhor Congrega? Ele disse Não, Itaugatinga Eu falei Eu estive lá Aí ele disse pra mim Você não entrou? Eu falei Não Achei assim, assim assado Ele disse Não, vamos lá no sábado Aí vamos Aí ele me deu uma carona Nós fomos Aí ele já me deu Um livrinho da escola sabatina Os ensinos de Jesus Um dia de estudos Dia de estudos E eu sentei lá E comecei a A me interessar Algumas pessoas eu encontrei A Miriam Que era a secretária Da nossa classe O senhor Walter Leone Que é uma pessoa maravilhosa O senhor Oseias Dona Francisca Todos uns sexagenários Excepcionais Que foram os que me abraçaram E me acolheram E eu fiquei muito feliz com aquilo Saí da igreja contente Feliz No sábado seguinte O Benevaldo me perguntou O meu querido Bené Você vai voltar lá? Eu falei Vou E desde aquela data Eu não faltei em nenhuma escola sabatina Até a data de hoje Amém, amém Bem Aí veio a decisão A gente primeiro é batizado Pelo Espírito Santo No coração Depois nós damos uma satisfação A sociedade Ali, né? Entrando ali E o Benevaldo me perguntou Você vai se batizar? Eu disse Vou Quando? Eu falei No dia do meu aniversário Quando é seu aniversário? Eu disse Dois de Março E ele disse pra mim Tudo bem Aí fui falar com o pastor Eduardo Eu disse Dois de Março não dá Mas dia sete dá Que é um sábado Ótimo Aí o tempo passou E ele chegou pra mim E disse Olha, vai ter o espaço Novo Tempo aqui No dia 4 O pastor Luiz Gonçalves Vai estar aqui Aí eu falei Eu dou a Arena do Futuro Chega mais perto Ele é esse mesmo Aí eu disse Pode ser no dia 4 Ele, maravilhoso Vou falar com o pastor Se pode E aí a gente Nós empreendemos O nosso Nosso estudo Final E fomos batizados No dia No dia 4 De Março Uma quarta-feira Uma quarta-feira Né Deste mesmo ano Amém E a partir daí Começamos a nossa caminhada Né Continua a caminhada Na nossa caminhada Para a santificação Né Somos justificados Pelo sangue de Cristo Na cruz Mas precisamos Todos os dias Ter a comunhão com Cristo Para nos santificarmos E a partir daí Recebemos A glória eterna Né Do corpo glorificado E ascendemos ao céu Com o nosso Senhor Jesus Muito obrigado Amém Que lindo testemunho Hein Louvado seja Deus Por isso Coronel O senhor pode ficar aqui Comigo um pouquinho mais Que lindo testemunho Muito obrigado E já que o senhor falou Que tem Primeiro O Espírito Santo Faz essa obra No coração Depois a gente Dá uma satisfação Na sociedade E entra ali Então eu vou chamar Uma pessoa Para entrar ali O senhor fica aqui Comigo Eu quero ver Se ela está Se está tudo ok Com ela É a irmã Nelci Oliveira Acompanhada do Pastor Fuchner Vem aqui Coronel Vamos chegar aqui Chegar mais perto Do lado de cá Agora Para a gente Não ficar na frente Ali dos irmãos Ó Aqui está o pastor Fuchner Que é Um dos líderes Dessa igreja E ele está Acompanhado Da irmã Nelci Oliveira A família Da irmã Nelci Está por aqui Ou Estão aqui Claro Podem ficar ali Ok Pode vir mais perto Aqui Irmã Nelci Ele me falou aqui Que ela faz parte De um pequeno grupo Esse pequeno grupo Que está aqui presente Por favor Pode vir aqui a frente Acompanhar o batismo De perto Irmã Pode vir aqui Irmã Nelci Oi Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Está feliz? Estou sim E veio alguém Da sua família? Não veio ninguém Da família Ah é? Ela disse assim Que não veio ninguém Da família dela Então vamos fazer o seguinte Nós somos da família Espiritual dela Ou não somos? Quem é da família dela E levanta a mão Aí irmã Nelci Somos todos Somos todos Da sua família Somos todos Deus abençoe a senhora O pequeno grupo Está aqui Tudo bem meu irmão? Seja bem-vindo Fica aqui do meu lado Aqui assim Para isso Fica aqui Como é que chama O nome do pequeno grupo É para ser feliz É para ser feliz Coronel Querida irmã Nelci Ministro do meu irmão Nelci O céu agora Como é que está o céu? É para ser feliz É para ser feliz É para ser feliz Parabéns O cantor Só assim Só assim que eu vou fazer Significa o que? Aí eu quero que você Venha aqui à frente Com o seu amigo Tá bom? Com a sua amiga Robson Quando Jesus te chama E tu não vens Pra onde vais Então Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Voltas pro mundo E tudo que contém Mas voltas triste Como ninguém Porque voltar pro frio gelado Que destrói E abandonar os braços De amor do Pai Por que insistir Por que insistir No que te faz tão mal No que te rouba Paz Vem 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 pra Jesus Vem 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 pra Jesus Agora é o momento Não podes deixar pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Não podes deixar Quando Jesus te chama E tu não vens Pra onde vais então Voltas pro mundo e tudo que contém Mais voltas triste Como ninguém Junto de Cristo existe sempre um bom lugar Onde calor e abrigo podes encontrar E onde a vida pode retomar Tua força e teu vigor Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Não podes deixar Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Não podes Não podes Deixar Pra depois Que música linda é essa Acho que já está Obrigado, Robson Amém Eu vou pedir aos que estão sentados Que se coloquem em pé, por favor Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês A mensagem de hoje ficou clara pra todos? Ficou? Amém? Quantos se identificaram Em algum aspecto dessa mensagem E querem receber a bênção Da salvação Do reencontro com Jesus Da volta Pros braços do Pai Do jeito que você está, não é? Do jeito que nós estamos Amém, amém Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês Assim mais ousada Mas eu posso fazer Porque eu sou o seu pastor E nós somos amigos Quantos de vocês gostariam De nascer de novo E serem batizados? Levanta a mão Amém Amém Você que gostaria de nascer de novo E ser batizado Tá vendo o cartãozinho? Dobre ao meio assim, ó Você que gostaria de ser batizado Nascer de novo Ou rebatizado Ok? Dobre o seu cartão assim ao meio Não tenha vergonha Não tenha medo Não tenha preconceito Não tenha barreira Não tenha medo de água Não tenha medo de nada Entendeu? Porque alguns que às vezes Não querem entrar na água aqui Cuidado que pode ter um negócio pior lá na frente O fogo Então Jesus ama você e a mim Amém? E Jesus ama todos assim indistintamente Indistintamente E todos que estão aqui Em nome de Jesus estaremos no reino dos céus Amém? Estaremos em nome de Jesus E nesse processo a pessoa tem que nascer de novo Tem que ser batizado Ok? Quantos já dobraram o cartãozinho dizendo Pastor, eu quero nascer de novo Eu quero ser batizado em breve Levanta o cartão dobrado Levanta esse cartão aí, rapaz Será possível? Amém, amém, amém Que linda decisão Mas eu sei que tem mais umas ovelhinhas aí Que podiam dobrar o cartão e não dobraram Pensa que eu não sei, é? Eu sei Por que você não dobra esse cartão e diz Pastor, eu também quero ser batizado Por quê? Qual o problema? Qual o problema? Hã? Você quer que eu vá e dobro o seu cartão? Farei com o maior prazer Eu sei que às vezes você tem outros pensamentos Outras ideias Tudo isso a gente entende e respeita, ok? Ninguém será forçado a fazer nada É apenas um convite Mas se você já conhece a palavra de Deus Já conhece a verdade Por que você não decide pelo batismo? Deus tem um plano pra você Amém? Quem não dobrou ainda Dá tempo dobrar Dobrar o cartão Significa se dobrar Se curvar Se entregar E fazer isso Não é tão fácil Mas se você fizer Você vai voltar pra casa mais feliz E mais abençoado Entendeu? Então dobra esse cartão Ah, mas já sou evangélico Aleluia É aí que você tem que dobrar o cartão Não, pastor Mas eu não creio em tudo É aí que você tem que dobrar É porque você não crê em tudo Mas eu tenho um milhão de perguntas Ótimo Eu também tenho Então dobra o cartão Nada impede você de tomar essa decisão Nada Absolutamente nada Ok? Nós vamos orar agora E depois da oração Encerrou a reunião Agora Amanhã Convidem os seus amigos Ainda cabem mais alguns Hoje quase não cabia mais ninguém Mas ainda cabe um pouquinho Convida mais algumas pessoas pra amanhã Porque amanhã à noite Vai ser especial Escreve o que eu estou te falando Vai ser especial O tema de amanhã Vai produzir um Um milagre Dentro do seu coração Pode convidar quem você quiser Que valerá a pena Só mais uma vez Quem já dobrou o cartãozinho Levanta aí Opa, aumentou Amém? Aumentou Aumentou Deus seja louvado Pastor Otoniel Esse pastor é uma bênção Eu procuro o pastor Sabanotá No meio das ovelhas O melhor lugar Pra um pastor Estar no meio das ovelhas Pastor Charles Brits Olha lá Também está no meio das ovelhas Vem cá pastor Pastor Davi Sabino Vem cá também Pastor Davi Sabino O coronel também Já está ali perto das pessoas Vem que coronel Perto de nós São alguns pastores Que estão conosco E o coronel também Nós vamos agora orar Curvemos a cabeça Fechemos os olhos Ó Pai Celestial Obrigado Por esta linda reunião Obrigado Porque o Senhor Nos ama tanto E nos busca De uma maneira Tão incrível E aqui estamos todos Como ovelhas Dráquimas E filhos pródigos Essa noite Estamos entregando O coração Nas tuas mãos Essa noite Estamos confirmando A nossa decisão Essa noite Estamos decidindo Pelo batismo Abençoa Todos que estão aqui Fortaleça A nossa fé E que ao voltarmos Para casa Voltemos Em paz Que tenhamos Uma noite Incrível Uma noite Maravilhosa Aqueles que não Conseguem dormir bem Essa noite Irão dormir bem Em nome de Jesus E aqueles que deixaram Um problemão Lá em casa Que ao voltar Para casa Volte diferente Volte abençoado E chegue lá E encontre As coisas melhores Pai Nós pastores Levantamos As nossas mãos Agora Sobre Esse rebanho E pedimos Que com o levantar Das nossas mãos Um símbolo Da tua bênção Levanta Senhor A tua mão Sobre aquela mulher Ali da direita Sobre aquele homem Que está ali atrás Sobre aquela outra mulher Que está aqui Desse outro lado Cada pessoa Que está aqui Nós entregamos Nas tuas mãos Levantamos as mãos Para pedir a tua bênção Para esta igreja Leva-nos em paz Para casa E traga-nos de volta Amanhã Em nome de Jesus Amém Amém E amém Pastor Tony Só um minuto Eu preciso Que enquanto o pastor Otoniel Diz as últimas Palavras Dessa noite Eu preciso Que você Me entregue O seu cartão Aqui na minha mão Pode ser? Ajuda Vocês podem ajudar Um pode ir recolhendo Com o outro E trazer aqui Vamos recolhendo Que Deus seja louvado Pela Linda Festa De hoje a noite Quantos gostaram Da festa De hoje a noite Diga amém Amém Os cartões Quantos gostaram E preencheram os cartões E dobraram aí Entregue Dobrado ou não dobrado Entregue o cartão Para nós Amanhã Você possivelmente Está recebendo Uma ligação Nossa Com carinho Se você receber A ligação Somos nós Que estamos ligando Dizendo muito obrigado Pela sua presença Em nosso meio A igreja da Asa Norte Sorri E fica feliz Com a sua presença Agora antes de você ir embora Dê pelo menos Quatro abraços Quatro abraços Em um amigo aí A saída nós temos ali Um singelo lanchinho Para que você possa Degustar e Um singelo lanchinho Um singelo lanchinho